Muito bem, dona Mari Verdam. Agora vem pra cá que a gente volta para o setor policial. Após bater na mãe... Que coisa feia, hein? Que coisa feia. Pois é, um homem bateu na mãe e foi preso pela polícia militar. Um suspeito de violência doméstica conseguiu, inclusive, fugir da delegacia, mesmo estando algemado e foi preso após seis horas de buscas pela PM que conseguiu localizar esse fujão, ainda com as algemias, em um dos punhos. Tem história que é difícil de acreditar, viu, Alfredo? Não é possível que isso aconteça, mas, enfim, relate pra nós todos os detalhes, por favor. É, Israel, fica até complicado de se narrar de uma forma que o público em casa não leve para o lado da brincadeira. O caso começou ontem à tarde, quando um usuário de entorpecente foi até a residência da mãe, ali no bairro Jardim Flamboyant, e por lá fez uma tremenda desordem. Começou a quebrar objetos da genitora, começou a ofendê-la, agredi-la e a polícia militar foi chamada. Sabendo que a polícia estava indo, o mesmo saiu do local, acompanhado de uma companheira, foi abordado alguns metros mais à frente, na Avenida Custódio Andres, e ali ele foi preso, foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, onde a vítima, a mãe dele, estava prestando esclarecimentos ali por conta dessa violência doméstica. O mesmo estava algemado, estava esperando a vez dele ser ouvido e ser conduzido para o judiciário, para ser feito os trâmites sobre a questão da prisão, quando ele conseguiu se desvencilhar de onde ele estava e fugir pulando os muros. A polícia militar foi chamada na delegacia, fizeram buscas na região, mas o homem não foi localizado. Essa caçada, Israel, ficou durante o período da tarde e no começo da noite, por volta de 19 horas, os policiais militares da Rádio Patrulha resolveram fazer rondas na região da casa da vítima, da genitora desse suspeito aí, para conseguir capturá-lo, já que, ido lá fazer a rua aça, o mesmo poderia retornar para tentar se omisear, se esconder. Lá, os policiais conseguiram encontrar o homem caminhando, com o algema ainda no punho, e deram voz de prisão. O mesmo tentou fugir, pulando muros de algumas casas. Foi feito cerco entre Rádio Patrulha, Força Tática e também o Deptran da Polícia Militar, e conseguiram localizar esse homem e dar voz de prisão. Ele ainda estava com o algema em um dos braços e a outra danificada para se soltar. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público, já que darificou a algema, que é um patrimônio do Estado, além da violência doméstica e também por desobediência a Israel.